Fala galera, uhuhu, yeah wow! Estamos hoje aqui pra falar sobre o que, sobre o que, sobre o que? Curso grátis, é isso mesmo que você ouviu, curso na faixa. Bem, meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, o canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro. Quarentena e dica. Antes de tudo já, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos falar hoje sobre curso grátis no Quarentena Edition. Bem, vamos falar agora de 16 cursos gratuitos pra você estudar durante a quarentena. E aí é o seguinte, o que você tem que fazer em casa? Primeira coisa que você tem que fazer, ó. É muito álcool em gel, é muito álcool em gel, garota! Álcool em gel, álcool em gel. Segunda coisa que você tem que fazer, o que que é, o que que é? Ó, 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 ó. Máscara, máscara, é muito álcool em gel e máscara, é isso aí. Já pega essa máscara aqui, ó, por enquanto, enquanto eu não saio, se o que a gente faz com ela, a gente explode. É isso aí, onde é que eu guardo o meu álcool em gel? Aqui meu álcool em gel, ó. Garrafinha de Pepsi, Pepsi Cola, uou! Com tampinha de ketchup, olha só. E aí temos álcool em gel, olha o álcool em gel. Álcool em gel. Agora estou prontinho para ler os meus livros. Livros gratuitos, já viu livros gratuitos? Já acessa aqui, ó. Sete livros gratuitos para você também estudar durante a quarentena. Uou, é isso aí, já assiste esse episódio. Outra coisa que eu recomendo para você fazer na quarentena, além de você lavar as mãos com álcool em gel, sugiro também que você assista aqui o Ganhando a Vida do Idade do início ao fim. Não adianta você começar pelo fim. Você tem que aprender o básico, o que é ação ordinária, ação preferencial, o que é a Long & Short, enfim, como é que são as plataformas, como é que funciona o mercado morsátil. E onde é que você aprende isso? Aprende aqui, ó. Aqui, ó. Já acessa esse episódio aqui, que também está na descrição do vídeo, que é do início ao fim. Aí você vê, ó, do primeiro episódio do Ganho da Vida até o último. E não se esquece também, uma parada que está fazendo sucesso aqui, ó. Gavacast! Que é o seguinte, é o nosso podcast do Ganhando a Vida do Idade, já estamos com 15 episódios aí, e já está cheio de acesso a essa bagaça. Acesse ali e fica ouvindo eu falando uma hora, ó. Entendeu? Depois do jabá aí, tem outro jabá também. Já vem aqui, ó, aqui embaixo na descrição e entra no nosso grupo do Telegram. Fica sabendo quando vem episódio novo, quando lança curso, enfim, fica sabendo de tudo aí, galera. Fica sabendo as novidades do Ganhando a Vida doidado. O canal de quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Enfim, agora vamos falar aqui, ó. Recebi um e-mail de onde, de onde, de onde? Da Ambima. Não sabe o que é Ambima? Certificações da Ambima. Já tem episódio no canal também, ó. Ou, Ambima está disponibilizando 16 cursos gratuitos. Vamos dar uma olhada aqui nos cursos gratuitos. E aí vocês vão falar, perca a minha já é gratuito. Não era gratuito, não. Vários cursos custavam em torno de 100 a 200 reais. Falei com o pessoal lá da Ambima, ó, liguei, ó. Alô? Ué, foguenta. Sou eu, bola de fogo. Vamos dar um olhada na praia, mó solzão. Ué, não sei. Então vou aí te buscar, valeu? Legal. Então, ui! Então, falei com o pessoal da Ambima. Eles falaram que não, que alguns cursos eram pagos, sim. Agora, por causa da nossa quarentena, eles falaram. Pô, vamos disponibilizar isso de graça pra galera. E aí eu tô aqui porque eu sou o quê? Eu sou um entertainment. Eu sou um entertainment. Eu não sou nada. Nada, 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 nada. Eu só sou um entertainment. Eu só fico aqui pra entreter você, fazer você dar uma risada. E você dar um like aqui no vídeo, pelo amor de Deus. E eu, como entertainment, dei uma ligada pra lá, tá? Eu tenho que te informar. Afinal de contas, estou aqui para informar quem? Para informar a minha audiência. Que é a minha audiência. É você que me faz ganhar quanto, quanto, quanto. Me faz ganhar 100 merréis aqui no YouTube. É, precisamos de mais audiência nesse negócio. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui como é que são esses cursos, galera. Se liga aqui, ó, na tela aqui, ó, no e-mail que eu recebi do Ambiena. Tá falando que, putz, dia 16 de abril eles estão disponibilizando esses cursos. Você vê esse link onde? Lá no Telegram do Ganho da Vida Doidado, que tá aqui na descrição. E na descrição também tem o link, ó. Você vai clicar aqui, ó, e vamos embora ver aqui os cursos que tem, ó. Quais são os cursos aqui, olha. Comprar esse perfil do investidor. Bacana, ó. Outra aqui, ó. Previdência Complementar Aberta. Esse eu tô fora. Mercado de Renda Fixa, Fundo de Investimentos. Temos aqui também, ó, Fundamento de Economia e Finanças. Gestão de Risco e Performance. Planejamento de Investimentos. Fundo de Investidor de Investimento Exterior, bacana. Pô, ETF, ó. Já falei sobre ETF no canal, ó. Já clica aqui, ó. Ó, fala sobre ETF também no mercado brasileiro. Mercado Financeiro de AZ. Gestão de Risco de Mercado, bacana. Produtos de Renda Fixa e Renda Variável. Serviço Qualificado. Gestão de Carteira de Risco por dentro de Renda Fixa dos Índices. E Mentalidade Ética. Ou seja, galera, inclusive se você quiser se preparar por essa certificação, seja da Ambima ou não, isso aqui já vai dar uma bela ajuda, tá? Porque deve estar tudo aqui bem didático mesmo, seguindo as regras, as normas, não sei o quê. Ipiri, paroló, segundo cartão chute, como era, como é que é feito hoje em dia e tudo mais. Bem, galera, acho que é super válido. Vamos entrar aqui em algum deles. Ó, vamos entrar aqui no ETF. Quero saber se é aqui do ETF. Dois mil anos depois. F***, Bima. Vai me dar esse mole na hora que eu tô gravando, maluco. Deixa eu ver se consigo aqui em outro website. Galera, entrei aqui pro outro browser. E vamos ver aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver algum que me parece ser legal. Todos parecem ser bacanas, tá, gente? Acho que, assim, conhecimento nunca é demais. Vamos pegar aqui do ETF, por exemplo. E aqui, ó, 30 dias, gratuito. Já falei com o pessoal da Ambima, já liguei lá, ó. Bola de fogo, vamos pra Praia da Barra. Já falei com a galera da Ambima. E eles falaram que não tem prazo pra acabar, tá? Eles não definiram prazo pra acabar essa promoção. O promocinha. Essa foi péssima. Com certeza. Eles falaram que apesar de estar aqui 30 dias, não tem um prazo pra se encerrar. Então, ó, vou fazer minha matrícula aqui, ó. Aqui, ó, ETF, ó. Conteúdo, pô, mercado primário, pô, legal, secundário, ETF, não sei o que lá e tal. Pô, legal. Bacana. O legal é que você pode pagar com o quê? Com o PagSeguro. Só que paga zero, então você paga seguro zero. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o de mercado de capitais, que eu tava querendo dar uma olhada mesmo. Vamos lá. Vamos lá. De mercado financeiro de AZ, por exemplo, ó. Tá aqui, quero acessar a emenda dele, ó. Curso básico, triadão, conhecimento, atividade... Pô, carga horária cinco horas, pô, galera, legal, hein? Cinco horas, imagina, cada cursinho desse tem cinco horas aqui, ó. Esse aqui tem cinco horas, tá? E aqui, ó, o Brasil Globalização, Quiz, Políticas Econômicas. Vamos fazer minha matrícula aqui, vamos lá, fazer matrícula. Aqui, ó, cupom de desconto, você coloca aqui GAVA. Mentira, porque tá zero. Então, esse aqui provavelmente era um dos pagos aqui, ó. Apresentei os amigos, vou presentear meus amigos. Vem aqui, ó, finalizar compra. Você tem que se cadastrar na BIMA, obviamente. Eu não tenho cadastro, vamos nos cadastrar aqui. Bem, galera, você entra aqui na página de cadastro, ó, já preenchi meus dados aqui. Tô tentando cadastrar o site aqui, tá bem lento. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai... Ó, lia o termo de adesão, peraí. Eita, não tinha marcado isso. Agora vai demorar mais um milho. Bem, galera, tô aqui, ó, tentando me cadastrar. Ah, vamos ver aqui se vai rolar agora, ó. Botei aqui tudo o que eu tinha que colocar, todos os caminhos preenchidos, lia, curso online gratuito, lia, estou de acordo, vamos ver se vai rolar. E pronto, aê! Graças a Deus! Consegui me cadastrar. Olá, Ricardo! E aí, cadastrei aqui que era o de ETF. Vamos ver aqui, vamos ver. Aqui, ó, peguei aqui fundo de investimento, tá? Peguei aqui fundo de investimento. Faça sua matrícula, papá, faça sua matrícula. Bem, galera, aqui aí você coloca no carrinho, enfim, depois você tem acesso ao curso. Aqui, ó, se cadastrei aqui, tudo mais, adicionei o curso no carrinho e dei aqui, ó, finalizar pedidos, vamos ali. Agora, ó, finalizei o pedido, compra finalizada com sucesso, me custou quanto, quanto, quanto? Zero reais. Quanto é que custou? Não custou nem 20 reais. 20 reais. Nem quebrei moto e não custou nem 20 reais, foi grátis. Foi aqui, ó, almoço grátis. Uhul! Yeah! Uou! Vamos ver o que acontece, deixa eu ver se eu recebi no e-mail. Então aqui, ó, meu carrinho, minha conta, meus estudos aqui, ó. Você vai aqui em meus estudos, tá ali, ó, tá lá o curso, ó, ó, ó. E aqui, ó, orientações iniciais, aspectos gerais, principais estratégias de gestão. Pô, legal, hein? Pô, isso aqui, ó, quer tirar CPA 20? Já sabe o que é CPA 20? Já falei lá no episódio de Ambima, ó. Já serve pra lá, ó. Então, galera, não falta aqui, olha isso, pô, bacana aqui a plataforma de AD deles, hein? Muito legal, ó, Ambima, principais estratégias, não sei o que e tudo mais. Agora você não tem desculpa pra não estudar, pra não tirar CPA 10, CPA 20, se tu quiser que tu quer tirar essa bagaça, tá? Tá tudo aqui, boa parte, ó. Não tem desculpa. Quer livro grátis? Já tá no episódio que eu falei anterior. Tem um monte de livro aí que, até análise gráfica, não é, pega livro pago. Eu já indiquei os livros pagos e tudo mais, mas tem muito livro pago aí que tu não precisa nem fazer curso. Nem curso tu precisa fazer mais. E aqui você... Ah, eu quero passar na CPA 10, CPA 20. Esquece de fazer curso pra isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, mastigado. É só você assistir esses vídeos, ficar anotando e ver os livros do episódio passado. Acabou, ó. Quer passar na CPA, passar na CPA 10, 20, passar em outras coisas aí, aprender, abrir tua mente. Já tem os livros que eu falei no episódio passado. São sete livros gratuitos. Onde fala bastante sobre o mercado de capitais. E aqui a gente tem 16 cursos gratuitos. É isso aí, galera. Quarentena Edition! E eu vou mostrar mais um pouquinho dos cursos aqui pra gente fechar esse episódio. Enfim, e aqui, ó, o que não falta é curso, galera. Aqui, ó, é gestão de performance e risco de performance. Vamos saber mais aqui, por exemplo. Aqui, galera, a gestão de performance, por exemplo, ó. E você vem aqui, ó, conteúdo programático. E aqui fala, ó, orientações gerais, a introdução, o detalhe do curso, tá? Tem tudo aqui, galera. O que não falta, então, aqui, ó, serviços qualificados também, ó. Aqui, ó. Pra quem quer tirar o PQO, ó, tá precisando tirar o PQO, que é outra certificação, ó. Também é importante dar uma olhada nesse curso. Enfim, galera, não falta aqui, ó, conteúdo pra tu estudar. Tô salvando a sua quarentena. Olha só, coisa para cacete. Fundo, classe de investimentos, risco corporativo, sistemas da B3, infraestrutura de mercado, tá? Aqui outro, ó, gestão de carteira. Gestão de carteira, por exemplo, ó, são 9 horas de curso. Esse aqui tem 45 horas, galera. Olha só, serviços qualificados, são 45 horas de curso. Maluco, acabou, ó. Aqui é o seguinte, aqui não falta entretenimento pro seu, pro seu Quarentena Day, uou! Além do álcool em gel e além de tudo mais que a gente falou aqui, galera. Tá aí uma dica bacana. Aí, Ambienma, show de bola. Disponibilizar cursos de 100 a 250 reais de graça pra todo mundo. Quer entrar no mercado financeiro, quer ter aquele PQO, quer ter CPA 10, CPA 20. Sei lá, você quer só aprender como é que funciona, o que é, como é que são as regras, como é que não são, gestão de risco, enfim, fundo, como é que funciona a renda fixa e tudo mais. Tá tudo aqui. É o seguinte, agora tu se esbalda aí, ó, nos cursos da Ambienma e nos livros que eu já dei no episódio passado da CVM, galera. Espero que tenha sido útil esse episódio. Eu acho que é muito bacana. Eu aprendi muito, mas muito, lendo material gratuito, gente. Tu só não aprende se tu não quiser. Porque se tu tem uma internet em casa, acabou. Tu pode desligar o teu Netflix e começar, ó, a debulhar esses cursos aqui. Tu tem mais de 200 horas de curso pra tu assistir gratuitamente. Pra tu ficar, ó, fera no mercado. E vou falar abaixo, eu te garanto que se tu fizer isso, que é tudo gratuito, tu vai ser melhor do que muita gente aí. Pelo menos em teoria, não melhor no trade, tá, gente? Eu tô falando agora de conceito. Tô falando da parte acadêmica. Da parte, assim, você quer trabalhar dentro de uma corretora, você precisa ter certificação. Eu vou te falar que, assim, fazendo isso que eu tô falando, você vai estar na frente de muito candidato aí que se diz trader, não sei o que, ia lá contar a demo, ou até mesmo contar a real, tem muita gente que opera e não sabe os conceitos. Eu, por acaso, sei porque eu fui uma pessoa que, sei lá, sempre fui curioso. Realmente eu sei, nem sei se muita coisa, mas, assim, tem coisa aqui que vai estar aqui que eu não vou saber, tá, gente? Mas eu tenho noção de muita coisa, eu li muita regra, eu fui muito curioso na minha vida. Mas, assim, vou te garantir que se tu fizer isso, você já tá na frente de muita gente. E, no final das contas, conhecimento, conhecimento. No final das contas, você vai acabar usando isso pra trades também. Algum dia vai ter alguma coisa... Opa, mas isso aqui não pode. Opa, mas isso aqui é diferente. Eita, que coisa estranha. Aí tu vai lá e tu arbitra. Não sabe o que é arbitrar? Arbitragem, já assiste esse episódio aqui. Bem, espero que tenha sido útil esse episódio. Se você curtiu, dá o like. Bem, deixa aqui os comentários aqui também. Onde é que tem mais conteúdo gratuito na internet? Onde é que tem mais um conteúdo bacana, gratuito, de qualidade, pra gente aprender bolsa de valores, mercado financeiro, não só bolsa. Renda fixa, como é que funciona custódia, como é que funciona o sistema de B3 e tudo mais. Ou sobre aposentadoria e tudo mais. Onde é que tem conteúdo gratuito aí pra gente se esbaldar na quarentena? Comente aqui, deixe nos comentários, galera. E aqui tu já sabe, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha esse vídeo, porque por hoje, ó, uhul, pregão, yeah! Encerrado, uhul, yeah! Segunda coisa que você tem que fazer, segunda coisa que você tem que fazer. Peraí que agora eu vou pegar a p*** na máscara. Olha isso! Essa aqui, bem, vamos aqui falar sobre... Vai ficar fazendo barulho agora? Celular, filho da mãe. Galera, espero que tenha sido... Uhul, que tenha sido... Eita! Eita! Eita!